Não foi uma ocorrência tão grave assim, está mais ou menos dentro da rotina que a gente enfrenta no dia a dia, né? Mas assim, eu vi que a... nós vimos aqui que a mídia, principalmente a local, divulgou algumas coisas que eu acho que um pouco exageradas, um pouco fora de contexto, então eu estou aqui para falar o que aconteceu, segundo a versão dos policiais, obviamente eu não ouvi essa senhora, não tive contato com ela, mas segundo a versão dos policiais eu posso esclarecer um pouquinho a evolução desse fato. Quer que eu conte agora? Agora, tenente, nesse caso ela foi levada para a delegacia, o policial ficou inclusive ferido o rosto também, dá para a gente ver na foto? Foi. Ela foi para a delegacia sim, ela foi autuada em flagrante, o delegado abitrou uma fiança para ela, a autoridade policial, no valor de R$ 800, não tenho certeza se ela pagou essa fiança, até o final do plantão de ontem não tinha pago, provavelmente desceu para a delegacia. Mas aí, ô Loares, só para esclarecer um pouquinho a evolução dessa ocorrência, porque pode parecer meio, o que eu diria, hostil por parte da abordagem dessa senhora aí, mas é só para esclarecer, os policiais foram acionados, os funcionários do supermercado e outras pessoas que estavam lá, que se sentiram incomodadas com a presença dessa senhora, que não estavam utilizando máscara. Inclusive, essa pessoa que acionou os policiais, disse que já tinha falado com essa senhora outras vezes, pelo menos algumas outras vezes, isso a gente pode comprovar, mas é a versão do solicitante, né? Em outras ocasiões, foram inclusive nesse dia, e ela é sempre muito resistente para utilizar a máscara de proteção. Bom, então os policiais foram acionados por esses funcionários do supermercado, que procuraram essa senhora e abordaram ela para conversar. Inicialmente, um diálogo cordial, o policial simplesmente solicitou a senhora para colocar a máscara, ela se recusou a usar o equipamento, no primeiro momento, os policiais dialogaram, insistiram bastante com ela, e ela mesmo se recusou. Bom, quando ela se recusou, detaixativamente, os policiais informaram ela, senhora dona, infelizmente, não vamos ser obrigados a registrar um boletim de ocorrência, no caso, é um termo circunstanciado de ocorrência. Esse termo circunstanciado de ocorrência é uma autuação feita num local onde a pessoa não vai nem conduzida para a delegacia. Ela sai dali já com a data de audiência dela marcada, e lá na justiça ela tem oportunidade de justificar a conduta dela ou de explicar. Enfim, o fato é que os policiais informaram ela que ela seria autuada, e a partir desse momento, ela inicialmente disse que ia assinar a ocorrência, que aceitou a ocorrência, mas depois acabou a recusando, e tentou sair do local, foi caminhando, passou a desobedecer os policiais, e aí os policiais foram mais firmes, falaram a senhora tem que ficar aqui porque a senhora vai ser autuada. A partir desse momento, ela parece que tentou sacar a faca da bolsa, ela abriu a bolsa, teve acesso à bolsa e tentou retirar a faca lá de dentro. Quando a senhora tentou retirar a faca, aí os policiais precisaram fazer uma intervenção mesmo nela para conter ela antes que ela usasse essa faca para ferir alguém, inclusive os próprios policiais. Bom, na evolução dessa intervenção aí, houve sim algumas agressões, que ela conseguiu arranhar um policial com a unha, vocês viram aí nas imagens do rosto do policial arranhado, ele usou a unha, e também mordeu o soldado. O policial informou que ela nos informou. É, não foi o que o policial nos informou, né? Que ele recebeu uma mordida e teve os arranhões. Bom, superado isso, a senhora, vocês vão ver nas imagens que tem uma criança acompanhando ela, essa criança foi deixada aos cuidados do pai, e essa senhora foi levada para a delegacia. No caso lá, ela arranhou o rosto do soldado cristiano e mordeu o pulso dele, a região aqui do braço. Bom, aí, na delegacia foi lavado o boletim de ocorrência na mão, as lesões em relação aos policiais são leves. Essa senhora também não é nenhuma marginal, não é uma pessoa perigosa, não é um bandido, uma pessoa que deva ser execrada publicamente, é um cidadão que não está, ela não se conforme, evidentemente, com as medidas sanitárias, de repente, porque essa é a convicção dela. Absurdo. Mas o grande problema aqui, ô Noares, que eu vejo, é uma tendência de parte da população, não sei se ser estimulado ou não, mas a hostilizar a polícia. Nós não temos, a comparação que aparece ao local, ela tem que cumprir as regras que estão postas na lei, as determinações, os parâmetros, as diretrizes lá das autoridades sanitárias e, às vezes, a pessoa confunde isso e quer descontar ou procurar algum tipo de, sei lá, de promoção, palante, escandalizar em relação aos policiais. Mas a abordagem do policial foi pensada para resolver uma simples conversa. Ela disse assim, dona Maria, eu não sei o nome, não posso divulgar o nome dela, o nome é... Dona, coloca a máscara. Ela se recusou. Dona, se a senhora não quer colocar a máscara, então vai ser autuada. Ela não aceitou a autuação. Aí, nessa hora, ela tentou sacar a parte que teve que ser contida, infelizmente. Eu acredito que nenhum dos policiais militares, nenhum policial militar, fica satisfeito em ter que autuar uma cidadã, uma senhora que é da comunidade, estava lá com o filho dela, se a senhora não tem envolvimento com o tráfico de drogas ou crimes graves, mas a gente tem que cumprir as medidas sanitárias. A gente sabe que as consequências podem ser graves para as outras pessoas e a ocorrência evoluiu de uma maneira desnecessária, mas por conta da reação dela.